Os traficantes, eles sempre tentam dar um jeitinho pra tentar despistar as fiscalizações. Dessa vez, eles tentaram esconder a droga em caixas de biscoito. É, biscoito recheado, diferente. Acompanha aí. Na delegacia da Polícia Civil, servidores da Receita Federal tiram a droga da viatura. E o que chama a atenção é onde tudo estava escondido. Os agentes chegaram até a maconha depois de receber uma denúncia anônima. Ao todo, 182 quilos. Que estavam escondidos em caixas de biscoitos. A droga foi encontrada em uma transportadora em Foz do Iguaçu. O local não foi divulgado pela Receita Federal por questão de segurança. A maconha estava distribuída em 150 caixas. Que estavam guardadas em um depósito. Ou seja, mais de um quilo por caixa. Os tabletes foram recolhidos e levados à delegacia de Polícia Civil.